Registro falso da vacinação de Bolsonaro em São Paulo usa e-mail com o nome de Lula. Pessoal, eu buguei. Eu aqui tô meio bugado, né? Eu aqui, cinco horas atrás, saiu em todos os jornais no Brasil que o registro falso da vacinação de Bolsonaro em São Paulo usa o e-mail de Lula. O nome de Lula no e-mail. Quer dizer, é muito complicado, mas vamos falar um pouco sobre isso aqui. Vá no comentário e diz pra mim, na sua opinião, o que é isso aí? Então, o Bolsonaro faria um registro falso usando o e-mail do Lula? O pessoal que trabalha pro Bolsonaro faria isso? Na sua opinião, vá no comentário, diga pra mim o que você acha, quem é que fez isso, né? É uma história, sim, que realmente fica difícil da gente acreditar. Mas eu quero ler junto com você. Não esqueça de dar o seu joinha, de compartilhar com seus amigos. Joga no grupo do WhatsApp, no Telegram e vamos bater um papo com todo mundo. Vamos lá direto ao assunto, sem muito ler o ler. Olha só o que diz essa matéria. Vamos lá, olha aqui. É uma matéria do UOL e várias outras revistas. Porque se eu não mostrasse pra você, normalmente eu faço um corte e mostro pra você. Mas aqui eu tenho que mostrar a matéria porque você vai achar que eu tô mentindo. Você vai achar que eu tô de sacanagem. Mas isso aqui saiu agora, de madrugada no Brasil, né? À noite, quase na madrugada do Brasil, saiu essa notícia. Então, de manhã, você vai ficar sabendo aqui através do nosso canal. Olha aqui, o registro falso da vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL contra a Covid-19 em São Paulo teve um dado colocado com o nome do presidente Lula do PT. O que aconteceu? O e-mail lula.gmail.com foi registrado na ficha da vacinação, segundo o boletim de ocorrência, feito pela Prefeitura de São Paulo e obtido pelo EOOL. EOOL, desculpa. O CPF, nome, dia e mês de nascimento compartilhados na ficha de vacinação são os mesmos do ex-presidente. O ano de nascimento, porém, está incorreto. Então, a vacinação supostamente do presidente, as datas todas, só que o ano tá errado. O Bolsonaro, os funcionários do Bolsonaro, iam errar a data de nascimento dele. de que adiantar uma carteira de vacinação com a data errada. Mas tudo bem, vamos lá. Chama a atenção, disse a prefeitura, sobre o uso de um e-mail com o nome Lula. Galera, um e-mail com o nome Lula. Olha isso. No sistema da prefeitura paulistana, consta que Bolsonaro foi vacinado com imunizante de dose única da Janssen contra a Covid-19, na UBS do Parque Perus, na zona norte da capital, em 19 de julho de 2021. O sistema do Ministério da Saúde validou a vacina. Na data da suposta aplicação, Bolsonaro estava em Brasília. Ele passou quatro dias internado em São Paulo, mas recebeu alta no dia 18 de julho de 2021, quando voltou para o Distrito Federal. Então, a vacina supostamente era no dia 19 de julho, mas Bolsonaro tinha voltado a Brasília no dia 18, um dia antes. A prefeitura ainda constatou que a pessoa que teria aplicado a vacina nunca trabalhou no UBS indicada no sistema. E o lote citado como aplicado não foi disponibilizado em São Paulo. A unidade também aponta que nunca atendeu o Bolsonaro. A CGU, Controladora Geral da União, e a Polícia Federal investigam o caso. Pessoal, aqui está o e-mail, né? Está aqui o documento, é o documento oficial, em nome de Jair Messias Bolsonaro, telefone blá 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 blá, data de nascimento, é raro a data de nascimento, botaram Bolsonaro nascido em 1975, o endereço, e o e-mail botaram ali, está vendo? Com vermelho aqui, lula at gmail dot com. É uma coisa assim inacreditável, né? Inacreditável. O ex-presidente foi alvo de busca e apreensão ontem a indícios de adulteração dos dados da vacinação de Bolsonaro no SUS, Sistema Único de Saúde, mas que teriam sido registrados em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, em Cabeceiras, Coiás. O caso de São Paulo não foi citado. O ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, Mauricílio, foi preso. Então, o negócio é muito confuso. Citaram o Duque de Caxias, mas também tem em Goiás, também tem agora em São Paulo. Em São Paulo colocam um e-mail com o Lula. O negócio está muito complicado, galera, muito complicado. E o pior de tudo, eles tentam querer convencer eu e você de que isso é algo pior coisa que existe no mundo. Quer dizer, eles querem, de qualquer forma, criminalizar o presidente Bolsonaro, eles querem, de qualquer forma, mostrar para todo o Brasil que Bolsonaro não é inocente, não é justo, honesto, como ele diz que é. Então, a estratégia é criminalizada. A estratégia é buscar em todos os telefones de todas as pessoas que tiveram ao seu redor, de qualquer pessoa que tenha conversado com ele e encontrar algum tipo de crime. Só que está ficando cada vez mais feio, porque nós vivemos em um Brasil que o petista encontrado com milhares de reais em uma sala, ele está solto. Nós vivemos em um Brasil que ex-governadores que foram presos há muitos anos de cadeia estão soltos. Nós vivemos em um Brasil onde uma ex-presidente foi impeachmada e ela teve toda a legalidade, toda a ilegalidade feita para que ela fosse impeachmada, mas continuasse sendo elegível. E você tem o presidente do Brasil atual que simplesmente tinha sido preso. Aí eles fizeram uma jogada jurídica, o tiraram da cadeia, nunca foi inocentado, limparam sua ficha e colocaram como presidente. Então, eles querem prender o homem inocente, querem deixar o inocente inelegível e a presidenta que foi impeachmada nunca perdeu a sua condição de se eleger. É isso que eles querem convencer para a gente. O André do Rap é solto e eles querem prender Bolsonaro. Nós vivemos, pessoal, numa época que nós vínhamos dinheiro na cueca, vínhamos milhares em apartamento, vínhamos milhares em contas do exterior, nós vínhamos milhares em gavetas e agora eles querem que a gente olhe para uma vacina, um cartão de vacina adulterado. É isso que eles querem que a gente se espante. Bolsonaro se torna o único presidente da história do Brasil que é investigado por não ter cometido nenhuma corrupção. É o único. É o único do mundo presidente do mundo que está sendo investigado porque não encontraram absolutamente nada e estão investigando uma questão de uma vacina que eu não consigo entender porque ele entrou nos Estados Unidos, saiu dos Estados Unidos. O presidente Bolsonaro nunca falou que ele tinha se vacinado. Ele sempre disse que não tinha se vacinado. O Bolsonaro, quando estava em Nova Iorque, toda a imprensa brasileira notificou e fez chacota dizendo que ele não era e por isso ia ter que comer na rua, estava comendo pizza na rua, pagando pelos seus pecados e etc. Que ele ia falar na ONU porque a ONU deixa com que as pessoas falam porque é uma liderança internacional. Mas que em Nova Iorque ia ter que comer... Tudo isso foi falado. E agora, eles dizem que, de uma forma ou de outra, o Bolsonaro usou esse papel para se beneficiar. A pergunta que eu tenho até agora é se beneficiar em o quê? O Bolsonaro, entre aspas, fez essa adulteração para o quê? O que o Bolsonaro se beneficiou com isso? Ah, Fábio, mas as pessoas que estavam junto com o Bolsonaro ali, os seus ajudantes e etc., eles o fizeram. Bom, se eles o fizeram, não foi Bolsonaro. Então, eles têm que ser investigado e perguntado para eles por que eles não fizeram. Porque o presidente Bolsonaro, ele diz que ele não fez nada e ele não sabia de nada. Então, se os seus ajudantes, de uma maneira, nem sei se isso é verdade, tem que ser investigado, mas a mídia está dizendo que é verdade. Se for verdade que os ajudantes, algum desses ajudantes fez esse documento, então tem que ser perguntado a eles e não ao presidente Bolsonaro. Na minha opinião, o Bolsonaro continua sendo inocente, sempre sendo inocente, obviamente, porque todos somos inocentes até provados culpados. A mídia está dizendo que ele é culpado porque a mídia é assim, a mídia está querendo destruir a integridade do presidente, mas a realidade é que todos nós somos inocentes até provados culpados. Nós não provamos inocência, provamos a culpa. Então, o que acontece? O que acontece é que a investigação tem que ser feita e queremos saber por que o nome Lula estava nesse mel e se o presidente não sabia de nada e se alguém realmente adulterou, foram os que trabalhavam para o Bolsonaro, então que eles sejam investigados. Galera, não esqueça de dar o seu joinha, não esqueça de compartilhar com seus amigos e vá no comentário e diz para mim o que está acontecendo. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Vejo vocês amanhã às quatro da tarde. Tchau.